Estamos de volta com o programa da comunidade, eu tenho um recado da Unip para dar para vocês. Olha só gente, eu sei que subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos e na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. É isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quando vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. São 11 horas e 44 minutos, você que está aí do outro lado acordou cedo hoje para ir trabalhar, né? Como eu fiz, como o Ivan fez, como todos que estão aqui na redação fizeram. E a gente mais uma vez amanheceu com a cidade tomada de fumaça por causa de incêndios que estão acontecendo nos municípios da região metropolitana e aqui na capital também. Aqui na capital pelo menos três casas foram aí incendiadas e aconteceu lá no bairro de Educandos, na zona centro-sul da cidade, zona sul da cidade. E olha só o desespero que foi e é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. O fogo tomou conta das casas em pouco tempo. Houve correria e desespero. Alguns moradores ajudaram a combater as chamas com mangueiras e baldes de água. Este homem viu fogo de longe. A gente estava aqui na rua. Aí só viu aquele tufão de fumaça preta. Nossa! Pelo menos quatro pessoas estavam trancadas dentro desta residência. Foi preciso arrombá-la. Tem que falar para o bombeiro. Tem os carros atrás da sua vassoura de idade. Ela está lá em cima. Só então, todo mundo conseguiu sair. O corpo de bombeiro chegou logo depois. Foram usados pelo menos três carros no combate ao incêndio. Inclusive, um com capacidade para 15 mil litros. Usamos em torno de 20 mil litros de água. Verificando o local aqui, eram três casas que já estavam comprometidas. Passamos para a fase... Verificamos que não tinha vítima, né? O fogo já foi controlado. Agora o corpo de bombeiros trabalha para combater alguns pequenos focos de incêndio. As chamas destruíram pelo menos três casas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Danos mesmo, só materiais. Agora a gente vai ter que confiar em Deus e construir tudo de novo. Tudo de novo. Vai complicar. Muito. É possível identificar o que pode ter causado esse incêndio? A atribuição é por parte da polícia até na Polícia Civil. Mas o que tudo indica é provavelmente o curto-circuito, pelo que os informes que nos passaram. A Defesa Civil deve fazer nas próximas horas uma vistoria no local para verificar se outras casas correm risco de desabamento. Um curto-circuito. Gente, olha só. No início do ano a gente estava falando muito sobre enchente. Eu e o Marau Augusto aqui todos os dias falávamos muito sobre enchente. Poucos incêndios aconteceram. Se eu não me engano, foi um só que aconteceu no início lá do ano. Mas a gente naquela época já começava a discutir, conversar com você aí de casa, os riscos desse período do ano. É um período extremamente quente. É um período que não chove de jeito nenhum. Se chover, é um respingo, uma garosinha leve, mas que não dá muito efeito para resfriar a cidade. Então é um momento em que Manaus está passando e a região metropolitana, todo o Estado está passando e que é preciso ter cuidado. Acima de qualquer coisa, ter cuidado. É importante que vocês aí de casa deem uma revisão aí na casa, dá uma olhada aí no que está acontecendo, o curto-circuito e tudo, para evitar esse tipo de ocorrência. Graças a Deus que ninguém saiu ferido, foram só prejuízos materiais e isso se conquista depois. Viu, minha gente? Pode acreditar. São 11 horas e 47 minutos. A gente vai voltar ao vivo lá para a Secretaria de Segurança Pública, onde nesse momento o novo delegado-geral está... Esse é o comandante, né? Comandante-geral da Polícia Militar está conversando com a imprensa. Vamos ouvi-lo um pouco aí. Vamos ouvi-lo. Continua a estratégia junto ao governo federal, através da Polícia Federal e através do Exército. E a nossa ideia é monitorar não só o Alto Solimões, né? Que é a nossa principal área de passagem da droga na nossa região, mas também o Rio Negro e o Alto Rio Negro, os afluentes como o Rio Madeira e como o Juruá e o Curuiz. Quantos administrativos agora vão passar? Acredito que em torno de 250 policiais nós vamos tirar da administração para trabalhar conosco na área operacional. A população vai ver a polícia mais presente? Tem que estar presente. A obrigação da polícia é estar presente junto com a população. Obrigada. Nada. Você viu aí o comandante da Polícia Militar falando, James Frota, trazendo aí já um primeiro momento de como é que vai ser esse mandato dele, como é que vai ser agora aí a organização, junto com o secretário de Segurança, Sérgio Fontes, que você também viu ali na mesa ali, que já tinha falado. Da pouquinha a gente entrou com ele falando, conversando e também assumiu hoje o novo delegado-geral. E o Juscelio Paiva está lá. Daqui a pouquinho a gente vai interromper. Onde a gente estiver conversando, a gente vai interromper para ouvir o delegado-geral, que nesse momento eu tenho certeza que o Juscelio Paiva já está ali correndo para conversar com ele. Esse é um momento importante para a segurança do Amazonas, segurança aqui da nossa capital e também do interior. E a gente vai trazer agora. Está falando? Vamos lá. O delegado-geral está falando, corta para ele. Coloca lá. Pessoal do interior para cobrir o plantão e as titularidades da capital. O que é o interior? Nós vamos fazer uma redistribuição no interior. Locais onde nós tínhamos dois ou três delegados serão redistribuídos. Vai ficar algum município sem delegado? Nós pretendemos cumprir todos os municípios. Como é que está a situação dos comissários hoje, delegado-geral? Pessoal, isso aí está sendo tratado pelo secretário de Segurança. Eles serão mantidos nas delegacias. Eles não poderão praticar os atos que são exclusivos de delegado, mas poderão trabalhar e ajudar a polícia civil. O delegado, como o secretário falou, são combates a crime de homicídio. Nesse ano ocorreram muitos. É chacina, é morte de riséria. Como é que o seu trabalho vai estar continuidade? Pessoal, nós vamos priorizar. Já estamos fazendo isso. A delegacia de homicídios, a delegacia de roubos e furtos. São os nossos pilares, as nossas colunas. Nós também pretendemos nos locais, nas zonas onde acontece mais, que é zona leste e zona norte, mudar o perfil dos delegados, trocar, para que essas áreas, essas zonas da cidade, sejam privilegiadas com delegados mais atuantes. Qual seria esse perfil? É atuar. É o que o secretário falou. Nós vamos começar a atacar as bocas de fumo. É centralizar, porque nós já temos esse conhecimento. O homicídio está ligado diretamente à existência de boca de fumo ao tráfico de drogas. combater as bocas de fumo. Pedimos até a sociedade, a comunidade, que denuncie no 181. Vamos fortalecer o 181. Denuncie a boca de fumo aí, o seu vizinho, denuncie. É, delegado geral, significa que o remarejamento, o planejamento todo dos delegados, de como vai ficar os díteis, ainda não... Finalizando hoje. Hoje vai estar tudo definido. Correto. Obrigado, pessoal. Ele fala aí, olha, vamos acompanhar aqui o que foi, como é importante essa fala do delegado geral, a Cioli. Estamos ao vivo lá na Secretaria de Segurança Pública, onde o Sérgio Fontes, nosso secretário, já falou sobre essa nova gestão. O comandante da Polícia Militar acabou de falar. O delegado geral falou ainda há pouco a Cioli, também dizendo, principalmente, que a gente mais bate aqui. A gente sabe que a Secretaria de Segurança está fazendo esse trabalho conjunto aí. E, tá, o Sérgio Fontes está falando? Corta para o Sérgio Fontes, então. Ela foi iniciada com a colocação da Base Anzol, com os nossos policiais lotados na Base Anzol, trabalhando com a Polícia Exército. É natural que agora as apreensões diminuam um pouco, porque se eu tenho um limitador ali de um rio que não tinha limitação nenhuma, que se passava direto, é natural que agora a gente vai aprender menos droga. Então, essa fase é a segunda fase. Já colocamos uma barreira ali, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para que a gente diminua a quantidade de droga entrando. Já estamos com mais droga apreendida do que nos últimos 4 anos todos de ações policiais. Tudo a quase 100% de pureza. E agora nós vamos iniciar o combate à violência decorrente disso, porque isso tem um custo. A atacar o crime organizado tem um custo, e o custo, essa cidade que é Manaus, que é a maior cidade que tem mais recursos próximos das áreas produtoras, essa cidade paga. Nós vamos tentar reduzir ao máximo a violência urbana em Manaus e no interior do Estado por por meio dessas ações, atacando as bocas de fumo, atacando a população criminosa armada e atuando muito intensamente na rua para que a população sinta-se segura. Olha só, olha só que importante a fala do Sérgio Fontes e ainda há pouco a importância da fala do delegado-geral. Como é importante que a gente, a gente está ao vivo com a Secretaria de Segurança Pública, onde hoje assumiram o novo delegado-geral e também o comandante da Polícia Militar. Gente, olha a fala do delegado-geral, como é importante a população para desbaratar aí, para tirar de circulação aquelas pessoas, aqueles traficantes, que são aqueles traficantes de pouca quantidade, que fazem uma boca de fumo aqui, uma boca de fumo ali. Como é importante a participação da população. O delegado-geral já começa a falar dessa dificuldade que está com a vazante, que antigamente o rio aí estava cheio, então o acesso era muito mais rápido, conseguia chegar mais rápido aí com as rabetas, com as pequenas lanchas para fazer apreensões de droga e agora a própria característica do nosso Estado vai dificultar um pouquinho, mas ele já está trabalhando com essa nova técnica, com essa nova tática para poder discutir isso aí. E é importante a população, reitero, o delegado-geral falou disso, não dá para a polícia estar em cada esquina, em cada corredor, não dá para a polícia chegar no fundo da casa do vizinho, no fundo do quintal, não sei de quem, quem tem que ajudar é a população para se trazer mais segurança. Uma coisa importante também, vou andando aqui para a gente mudar de assunto, que a gente vai já chamar o Fred, que está lá na galeria dos remédios. Uma outra coisa importante também, que o delegado-geral disse, vai colocar delegados atuantes nos municípios, é importante se avaliar o perfil de cada delegado, como é que esse delegado trabalha e mais ainda, trabalhar incessantemente com a delegacia de homicídios e com a delegacia de roupas, furtos e defraudações. Por quê? Porque essas são as principais delegacias de crimes na cidade. Infelizmente, ele está aí trabalhando. Então vamos manter aqui a confiança de que a nossa segurança vai continuar cada vez melhor com o trabalho e com as novas gestões que a gente acabou de mostrar. Reportagem completa, você vai acompanhar às 6h15 da noite no nosso Jornal em Tempo. São 11 horas e 54 minutos, a gente vai mudar de assunto, porque a gente está na semana do microempreendedor. A gente vai falar com o Fred Rocha, que está na galeria dos remédios, conversando com todos os microempreendedores que você acompanha aí. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que ele tem para dizer. Estamos ao vivo de lá. Fred, está tudo bem aí, Fred? Está tudo ótimo, Marcelo Aismar. Nós mostramos os produtos ainda há pouco e olha só, tem serviço também. O seu Cláudio trabalhou muitos anos nas ruas e hoje trabalha aqui na galeria. Quantos anos o senhor passou lá nas ruas? Eu acho que uns 10 anos. Antes disso, o senhor trabalhou como empregado, depois decidiu vir para o ramo da joia? Trabalhei como empregado, depois eu decidi vir para o ramo da joia. Qual é o serviço que o senhor faz? Eu fabrico, conserto e compro. Como é que está o movimento? Está razoável. Pois é, além dos serviços, tem outras coisas, Marcelo Aismar. Vou pedir para o repórter cinematográfico Sidoninho e Matos me acompanhar aqui. Olha só, porque a galeria, existem 202 lojas, olha só. Tem relógio, tem lanterna, tem o celular. Ou seja, você vem aqui, você encontra de tudo. Vou mostrar para vocês aqui um rádio bem legal, para você que quer levar para casa, escutar aquela música, quando você estiver ali no seu momento de lazer. É esse rádio aqui, olha só. Vou ligar aqui. Vamos ver a música que vai tocar. Olha aí, o rádiozinho custa R$ 45, você vem e encontra aqui na galeria dos remédios. Agora, olha só, tem um detalhe. Como eu disse, são 202 lojas, mas você pode observar que algumas estão fechadas. Um pouco o movimento nos últimos tempos tem deixado entristecido alguns comerciantes que têm preferido até, às vezes, nem abrir, abrir uma vez ou outra na semana. Mas quem vai conversar mais comigo sobre esse assunto, sobre aqui os lojistas, é o Givanildo Marques, que é o responsável aqui pelos comerciantes. Givanildo, trabalharam muito tempo nas ruas, agora estão aqui dentro, mas o movimento não está muito legal. O que é que precisa aí para melhorar? Bom dia. Foram 20 anos nas calçadas, Fred. E nós estamos com esse projeto Galerias Populares em torno de um ano. E nós precisamos transformar a mente, a cultura do nosso povo, da nossa cidade, em especial os nossos empreendedores. Porque enquanto eles estavam nas calçadas, eles estavam acostumados a ganhar dinheiro, o fluxo de pessoas era muito grande, e hoje a realidade comercial não é essa realidade que nós tínhamos outrora nas ruas. Mas por isso que veio a campanha, Compre no Pequeno Negócio, para incentivar os nossos amigos empreendedores e lojistas a acreditar no seu próprio negócio. Porque, veja só, o grande empresário de hoje, ele não nasceu grande, ele foi um dia pequeno. E por que não que esses empreendedores hoje das galerias também, que são pequenos, hoje estão começando o seu negócio, amanhã serão os grandes empresários. Então nós precisamos acreditar no nosso negócio. E essa parceria com o SEBRAE, com a Prefeitura Municipal de Manaus, dando todo apoio, é fundamental e importante para a Galeria dos Remédios, Galeria Espírito Santo e no projeto Galerias Populares. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Então aí por isso que existe essa campanha, Compre do Pequeno, que é a campanha do SEBRAE. Só para você saber, aqui no Amazonas são 54 mil microempreendedores. No Brasil, os microempreendedores representam 27% do PIB, produto interno brasileiro. Ou seja, um número bem significativo. Que apesar da crise, nós sabemos que a situação está bastante complicada mesmo. Mas se você tiver um dinheiro para investir e gostar de algum ramo, é só pesquisar, ir atrás, procurar o SEBRAE, que vai lhe ajudar a encontrar o caminho. E aí você vai investir e está cansado de ser empregado, carteira assinada, quer ser dono do próprio negócio. Então, uma boa oportunidade. Por isso, hoje no Dia do Empreendedor, nós viemos aqui na Galeria dos Remédios, porque dito pelos próprios lojistas, o ramo é bom, ter o seu próprio negócio é algo muito legal. O problema aqui é que as pessoas ainda não se acostumaram muito com a ideia de vir comprar nas galerias, mas que mesmo assim ainda é algo rentável. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Fred. Olha aí, o Fred trazendo informações para a gente. Hoje é o Dia do Empreendedor, a semana toda vai ser de grandes comemorações. Ele falou aí sobre o produto interno bruto, que é essa circulação de riquezas dentro do nosso estado. E que é claro que os empreendedores, os microempreendedores, são peça fundamental nesse produto interno bruto. Olha só, gente, são 11 horas e 59 minutos. O pessoal tem que investir, viu? Não tem esse negócio de ficar mimimi em casa, não. Vamos botar a bola para frente, ter boas ideias, que tudo na vida dá certo. Eu só vou ter um pouquinho de boa vontade. Vamos mudar de assunto? Porque eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Gente, é muita moto, viu? E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titan. Para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho, com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, POP 110i a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bros. ESD a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. A promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Invista nessa promoção, viu? Ou acesse o seu site, o site consórcio Honda mais próximo. Vá até uma concessionária Honda mais próxima ou acesse o site e saiba direitinho como participar. São 12 horas e um minutinho. Você que está aí do outro lado. Vamos lá, solta essa sirene. Tem sirene, Gesiel, aí? Está sabendo? Ah, está sabendo como é que solta a sirene, né? A gente passou aqui a manhã toda conversando, agora no início da tarde. Boa tarde para você que está aí do outro lado, falando sobre a Secretaria de Segurança e as novas modificações, falando ao vivo lá da Secretaria de Segurança com a repórter Juscelio Paiva. Falou o novo delegado-geral, falou o novo comandante da Polícia Militar. E a gente vai trazer agora o resultado desse trabalho conjunto com a Secretaria de Segurança e principalmente essa importância nas apreensões de entorpecentes e nas prisões de traficantes. E é essa matéria que a gente traz agora. Coloca na tela para mim. A droga estava guardada na casa onde os três homens moravam. O local funcionava como laboratório para refino e embalo dos entorpecentes. De acordo com a Polícia Civil, a droga está avaliada em meio milhão de reais e ela seria distribuída pelo Trio em vários bairros aqui da capital. São 40 quilos, meio milhão de reais retirados das ruas. É o trabalho intenso da Polícia Civil, da seccional Centro-Oeste, do 10º DIP. O colombiano John Anderson, Valdeir de Almeida e Reinaldo Carvalho já eram investigados pela polícia havia quase um mês. Os investigadores do 10º DIP já estavam acompanhando esse colombiano há aproximadamente 20 dias. Estavam seguindo ele, realizando diligências investigativas e ontem conseguiram interceptar ele recebendo essa prensa. E após ele receber essa prensa, a gente reuniu a equipe, invadiu a casa e conseguimos lograr êxito, empreender toda essa quantidade de drogas. O trio vai responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos já foram encaminhados à cadeia pública. Olha aí o resultado, eu acho que é bom, tem que ser desse jeito mesmo, tem que prender. Agora, mais uma vez, nem toda droga a polícia consegue apreender. Tem droga que passa e essa que passa vai para a boca de fumo. E é aí que a população precisa participar, ligando para o 181. Como reitero, é uma ligação que você não precisa se identificar. Isso é extremamente importante, porque ninguém tem que correr risco de morrer por causa de traficante nenhum. Então você denuncia e acaba de uma vez com essa doença. Porque como o delegado-geral disse, quais são as duas delegacias que mais serão aí visadas nesse combate à criminalidade? Delegacia de homicídios e delegacia de furtos, de fraudes, de furtos e defraudações. Por quê? Porque são os crimes que mais acontecem na cidade. Delegacia de homicídios, por causa do tráfico de drogas, acaba morrendo muita gente. Olha só o que aconteceu. A gente vai trazer agora para você mais uma informação sobre o homicídio. A polícia registrou no fim de semana dois assassinatos na capital e todos causados aí por causa do tráfico de drogas. Olha só a notícia que a gente traz para você. Coloca na tela. Por volta das sete da manhã, André Alves, de 23 anos, foi morto a tiros na Avenida 7 de Maio, no Santa Etelvina, Zona Norte. Testemunhas disseram que ele estava marcado para morrer porque tinha envolvimento com o homicídio de um traficante da área. Acerto de conta. O cidadão veio aí para vingar a morte do irmão dele, segundo a informação do irmão da vítima. Chegaram dois rapazes, efetuaram dois disparos e fugiram. A especializada em homicídios e sequestros esteve no local e ouviu os irmãos da vítima na tentativa de identificar os assassinos. Ainda pela manhã, no Armando Mendes, Zona Leste, um homem também foi executado a tiros. O crime foi por volta das 10 horas, na principal avenida do bairro. Dois homens armados dispararam três vezes contra a Laã Franco Souza da Silva, de 30 anos. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por vingança e tráfico de drogas. A especializada em homicídios investiga o caso. Olha só, gente, a crise está para todo mundo. A crise é uma crise mundial. Mas não é por isso que você está sem emprego, está com dificuldade de conseguir o seu dinheiro para pagar a conta, que você vai enveredar pelo mundo do crime. Porque não tem volta. Você entra no mundo do crime, você acaba estirado numa sarjeta, morto, ou então você vai preso. Nenhuma dessas alternativas aí é boa para ninguém. Então é importante que você se mantenha firme, você se mantenha consciente de que enveredar pelo mundo do tráfico de drogas não é destino bom para ninguém. Não é fim para ninguém. Porque você acaba morto antes da hora. Enquanto a expector da saúde trabalha para trazer uma expectativa melhor para o ser humano, a expectativa de vida para quem se envolve com o crime é de 20, 25 anos, 30 anos, já está velho. Então sai dessa vida enquanto dá tempo, porque depois não tem mais jeito não. 12 horas e 5 minutos, você que está indo ao outro lado acompanhando o programa da comunidade, cadê quem não ligou ainda? 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones para contato. Você liga, participa, fala comigo, faz a sua denúncia e pode mandar beijinho também, viu? É só falar com a gente aqui que a gente manda beijinho. A gente está aqui é para isso, viu? Enquanto você liga para participar conosco, eu vou aqui dar uma dica. Vem comigo. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura Localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. 12 horas e 7 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, também pode mandar mensagem pelo WhatsApp 981 16 3529. São 12 horas e 7 minutinhos, está preparando o almoço, né? Então corre lá, vai colocar água no feijão que a gente vai para um rápido intervalo. Já, já a gente está de volta.